O Centro de Reabilitação Física, o SEREF, atende diariamente de 50 a 70 pacientes. São pacientes que procuram para melhoria de postura e também trabalham com analgesia, que é a melhoria da dor nesses pacientes pela postura ou por qualquer problema que eles já tenham. Mas o pior problema durante esses dias de atendimento aqui em Cacoal tem sido mesmo as fraturas ocorridas no trânsito. Nós vamos conhecer hoje um pouquinho da vida da Milena. Ela sofreu um acidente há mais de nove meses e há seis meses faz fisioterapia duas vezes. A previsão de retomar suas atividades é de um ano e dois meses. A dificuldade na locomoção é indivisível, mas o prazo para recuperação ainda está longe de acontecer. O período de recuperação é sagrado, tem mesmo o que fazer? Tem, o período de recuperação. Eu tenho feito tudo direitinho como manda o meu médico, para que futuramente eu não venha a ter um problema a mais nessa perna. Qual é a lição sua desse período, seu ter sofrido um acidente? Olha, na verdade são muitas. É muita atenção no trânsito, primeiramente. Nós vínhamos numa rua correta, estávamos correta e ele cruzou. Infelizmente aconteceu, não tem mais o que fazer, né? Mas é para que as pessoas tomem muito cuidado no trânsito, tenha muita atenção, porque a vida é valiosa. É super importante fazer a parte da fisioterapia como reabilitação física, a fim de você promover um fortalecimento muscular para a pessoa, um ganho de ADM melhor. E isso promove também a qualidade de vida do paciente. Caiu em casa, machucou a mão. E agora está fazendo a recuperação. E agora tomou mais cuidado em casa também? Tomei, porque ainda não estou fazendo nada ainda. Então tem que ficar sempre com cuidado, que foi um escorregão bem devagar, né? E quebrou, né? Então tem que ter cuidado, o máximo cuidado que a gente tem, né? O carro me pegou na marginal, andando a pé, aí o carro veio por trás, eu consegui sair fora, pegou o braço, quebrou o braço. A fisioterapia é de suma importância porque você promove a qualidade de vida do paciente, né? Você promove um melhor, a amplitude de movimento, por exemplo, no caso da Milena, né? Que ela teve uma fratura de quadril de fêmur, né? Então o caso dela é bem complicado, mas que ao tempo ela vai melhorando, a gente tem feito já bastante sessões e ela está melhorando bem com ganho de força, ganho de amplitude de movimento. Ela só está tendo mais dificuldade no desmame da muleta, né? Mas conforme ela for fazendo um trabalho multidisciplinar com a gente aqui, com a fisioterapia e na academia com o professor de educação física. O SEREF somente encaminhamento dos médicos, como funciona o atendimento ao público? O atendimento aqui é de segunda a sexta, de sete ao meio-dia, depois de uma até as seis, e só são fisioterapeutas aqui. Nós somos em três fisioterapeutas de manhã e dois à tarde, né? E nós atendemos toda a população que vem procurar fisioterapia, tanto na parte de sequelas de acidente, de trânsito, como lombalgia, dor na coluna, tratamentos para cotovelo, epicondilite, outros tratamentos também que envolvem a fisioterapia, a reabilitação dentro da fisioterapia.